Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online E galera, estamos mais uma vez aqui no nosso ferro velho Porque essa semana nós temos um carro que nós conseguiremos obter Nesse caso aqui pessoal, é o Ubermatch Cypher, esse que tá com o símbolo da casinha Claro, se você não sabe o que eu tô falando, fica tranquilo, vai ter um link na descrição E explicando como é que funciona o ferro velho, beleza? Por agora eu vou fazer as missões e a gente já volta Missões feitas pessoal e o BMW, nosso querido Cypher está aqui Essa semana ele vem desse jeito, dourado aí, com os detalhes em carbono E o principal, uma placa exclusiva aqui no caso, Panic, escrito G5T-3R Tá certo? Então vamos aqui clicar em obter, vamos ver quanto está custando 10 mil, lembrando que é 20 se você não tiver o esquema do documento Mas isso a gente já explicou no outro vídeo que o link está na descrição Tá certo? Vamos colocar ele numa garagem e vamos customizar Vamos para a customização então Pessoal, esse carro já apareceu duas vezes aqui no canal Uma delas no lançamento, numa cor roxa E depois a gente trouxe um amarelo, um dourado, vamos dizer assim Original, tá certo? Cor de comando Então se vocês quiserem ver essas outras duas customizações vai ser bem legal Para quem não conhece o Cypher é baseado no BMW M2 de primeira geração O F87 Nessa customização eu também vou trazer uma cor original de comando Tá bom? Então primeiro a gente vai pintar de fosco para tirar tudo que é perolado Tá certo? E nós vamos aqui aplicar a cor de comando Galera, o código da cor de comando está aqui na tela E para quem não sabe como coloca a cor de comando Vai estar um link na descrição, um tutorialzinho Tá bom? Essa daqui é a Sunset Orange Tá bom? Vamos lá Vamos agora acertar o perolado Não, vai ser aqui mesmo Vamos colocar então o laranja por do sol Tá bom pessoal? Acho que vai ficar bem parecido com a cor original da BMW E aí depois a gente vê aí a... Vamos só ver onde está pegando a cor Vamos colocar uma cor diferente aqui, vermelho Só para ver onde está pegando a secundária Pode ser? E agora sim vamos fazer a nossa customização Freios de corrida Para-choque Vamos ver aqui as opções que a gente tem Acho que eu vou nesse daqui Tá bom? Vamos nesse cuniforme carbono Para-choque traseiro Vai ter sempre essa aletinha ali do lado Vou colocar esse daqui GT carbono Chassi para lama É, esse aqui eu vou tirar galera Esse aqui eu não gosto não, tá? Difusor traseiro Ah, esse aqui Agora sim eu vou tirar Se a gente deixasse alguma coisa assim Mas não, não Não, vou tirar Tá certo? Motor Putz, esse daqui Tem um monte de customização aqui para fazer galera Vamos colocar aqui esse nível 4 Peças Vou colocar alguma Essa daqui Gosto de alumínio Ou carbono Aqui é a mesma coisa Vamos ver Colocar o carbono Certo? Escapamento Tá, vamos num duplo né O duplo vai ser mais top Vamos nesse aqui ó Ah putz, esse aqui é o original galera Nossa, foi o que eu achei melhor Só para não ficar original Vamos colocar esse infinito Mas eu queria mesmo duplo Acho que fica mais agressivo Vamos lá Grade do radiador Vamos colocar Essa daqui Que acho que fica mais carinha de BMW Faróis Se a gente quiser deixar colorido Não Capô Travas do capô Não estou muito afim não Vou remover viu Vou remover Estou querendo fazer Na pegada da Um M laranja Japonês Deixa a foto aí Só para a galera saber Claro que isso aqui é baseada Numa M2 né Mas só para vocês entenderem Aqui a gente até Olha só Que belo capô Esse aqui é legal também Vou colocar esse daqui Tá certo Esse carro aqui tem um ótimo nível de customização Volante Vou colocar esse daqui Tirar aquele laranja lá Estranho Painel Tacual aqui Deixar esse aí revestido mesmo Mostradores Não Portas Não É aqui eu vou tirar galera Eu quero o interior um pouquinho mais luxuoso Não tão corrida Os bancos Como que é o banco original Banco original é muito bonito né galera Vou passar aqui para o banco original Tá bom Santo Antônio não terá Porque não é de corrida Vamos lá Estampas Ah pessoal Esse carro aqui tem várias estampas Não é Minha ideia é colocar estampa Talvez alguma coisa assim só Tá Vou passar aqui para vocês verem Mas como eu falei para vocês Tem mais dois vídeos desse carro aqui no canal O retrovisor Vamos deixar o carbono Já é legal Placa pessoal Presta muita atenção Eu não sei resolver o problema Mas tem vez que a galera do PC Está trocando aqui a placa Trocando a placa não né Trocando aqui o escrito Igual vou fazer agora E depois está perdendo a placa Tá Pessoal Não sei dizer o que está acontecendo No Xbox Series A placa está ficando Tá bom Não sei se foi Sorte ou não Tá bom Teto Barbatana Não Eu vou deixar uma só Chama de carbono Tá bom Teto Vou colocar esse daqui Embutido carbono Saia Agora tem que ver uma que combina ali Com a parte da frente Essa talvez Acho que vai ter que ser essa aqui Estendida carbono Tá bom Spoiler Olha esse aqui Esse aqui ficou legal hein Tô só na dúvida se vai ser esse Ou mais fininho ainda Acho que vai ser esse aqui Pega mais pra trás Beleza Adesivo do para-brisa Acho que eu vou tirar viu Acho que eu vou tirar Suspensão Vamos colocar mais baixa Lembrando que esse carro Ele Ele consegue baixar mais pelo menu Transmissão de corrida Turbo sim Saídas de ar Ah aqui ó Já tá na carbono Vou deixar na carbono Acho que é mais top né Rodas Seguindo o exemplo Da nossa 1M Eu vou colocar a Chita RR Tá A cor da roda Eu vou passar pra liga O pneu Vou tirar o design do pneu Beleza A janela Vou colocar um filme escuro Agora vamos ver o resto Agora vamos ver o resto aqui da Cadê Da pintura né Interior eu vou mandar o preto Cor do detalhe É Nossa Olha minha boca aqui galera Vocês estão vendo Acho que deu um pau né A gente pode colocar o branco né O vermelho né Que é a cor da BMW Vou colocar o branco Pra não ter erro Cadê Achar aqui Branco Esse aqui ó Branco gelo Beleza E bora ver como é que ficou Lá fora É isso aí galera Cypher Assim ficou a nossa BMW Cara esse carro Eu acho muito bonito Acho muito legal Tá E aqui né Pra quem não conhece Gerenciar veículo Preferência do veículo Rebaixamento Tá Então ó Você pode aí Subir ou descer Dependendo aí Do que você quiser Galera esse aqui A gente fez numa cor original Mantivemos aí a rodinha prata Tá Fizemos aí uma pegada Uma pegada mais stock né Claro Rebaixado Com o kit de carbono Com o teto de carbono Mas igual falei Se você quiser ver mais outras Duas customizações É só você dar uma procuradinha Aqui no canal Uma inclusive com luzes coloridas Tá Pra quem gosta de chamar mais atenção Sobre esse carro Não tenho muito mais do que falar É um carro muito bom Da Delice Los Santos Tanners Que tem um ótimo nível De customização Como vocês puderam ver São várias opções Em cada Sessão né É para-choque Da frente De trás É aleta É detalhes né Aqui na frente Em carbono É para-lama Estufado Interior Você pode fazer de corrida Enfim galera Vocês sabem como que são Esses carros aí Que vieram nessa Delice Los Santos Tanners Eles são excelentes Além de ter Essa questão aí Do rebaixamento Questão de performance É um carro ok Não é nem lento Nem dos mais rápidos Tá certo E com certeza Merece Estar na sua garagem Ainda mais essa semana Que ele vai sair Por 10 mil dólares Uma pechincha E de quebra Você ainda pega Essa placa aqui Personalizada Como falei para vocês Dependendo da plataforma Que vocês tiverem No caso PC Pode ser que Quando você deslogue Do jogo Você volte Infelizmente A placa sumiu O porquê está acontecendo isso Não sei dizer Tá Mas nos consoles De nova geração A placa fica Beleza galera O vídeo de hoje Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Eu acho que todo mundo Já deixou o like Se você não for inscrito Considere se inscrever Cara eu teria fácil Um desse aqui na vida real Olha só que carro louco Tá certo pessoal Valeu E até o próximo vídeo